Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quantum. Se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, a TV Saúde Quantum é um programa semanal em que eu respondo perguntas, perguntas voltadas para o autoconhecimento, para as curas naturais, voltado para os conhecimentos da física quântica, da física moderna de um modo geral, da neurociência, lei da atração, epigenética, autocura, empoderamento pessoal, alta performance. Então esse é um canal para quem está em busca de si mesmo, de si mesmo, quem está em busca de se empoderar, de ser uma melhor pessoa a cada dia, exercitando, aprendendo, treinando o seu corpo emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Então esse é o nosso objetivo, trazer de forma científica uma abordagem que possa integrar ciência e espiritualidade voltado para o nosso empoderamento, para acessar o poder pessoal que todos nós já trazemos. Você pode deixar, inclusive, a sua pergunta e se você tiver uma pergunta interessante no final, deixe também o seu comentário. É sempre um prazer a gente estar tendo o seu feedback para que a gente possa estar aprimorando o conteúdo que a gente apresenta para vocês aqui todas as semanas. A pergunta de hoje é bem interessante e trata da questão dos jovens. É um tema que eu venho me interessando muito também, eu estou pensando em criar um material específico para jovens, porque é algo que tem me chamado muita atenção, o nível de sofrimento e de suicídios entre jovens. Mas vamos à pergunta e depois eu aprofundo um pouco essa temática. A pergunta é da Vânia Andrade. Ela diz em breve, com o livro nas mãos, ou seja, ela está recebendo o meu livro, né? Deu um salto quântico em sua vida. Até lá, uma pergunta. Como ajudar os jovens a terem uma atitude mais positiva e até proativa diante dos desafios da vida? Já sabemos que estamos diante de uma nova geração, educada com mais cuidados e limitações em termos de assumir desafios. Como ajudar a mudar isso? Então, eu imagino que vocês que assistem ao nosso canal, ou tem pessoas jovens também que possam estar vivenciando esse momento da juventude, mas a maioria já são pessoas adultas. Pelas nossas pesquisas, nós temos até crianças que acompanham o nosso trabalho, um percentual de jovens, mas a maioria são pessoas adultas. Ou seja, todos nós passamos pelas angústias, pelos desafios da juventude e também pelas turbulências associadas a uma capacidade de criatividade, de abertura para o mundo, de uma certa rebeldia, de busca de compreensão das coisas. Então, eu me vejo muito assim, vejo a juventude como uma época muito fértil na minha vida, né? Onde as angústias existenciais, elas me impulsionaram para o alto, né? O que eu tenho visto hoje, em função dos dados estatísticos que nós temos, eu estou muito impressionado, sobretudo com essa quantidade de suicídios entre jovens. Então, nós tivemos, né, do ano 2000 ao ano de 2016, um aumento de 73% dos suicídios. E nós somos, deixa eu pegar aqui uns dados para vocês, que eu colhi, né? Nós temos hoje, né, a faixa de suicídio é maior entre jovens e idosos. Olha só que coisa interessante, né? E entre jovens de 15, entre 15 e 29 anos, nós somos a segunda, é a segunda maior causa mortes do mundo, é o suicídio. O primeiro é a violência, né? Então, isso mostra, isso dá sinais, né? Isso dá sinais. E que no Brasil, em 2015, foi a terceira causa mortes, só perdendo para a violência e para o trânsito. Então, isso nos leva a uma reflexão. Outro dado muito interessante é que 80%, aproximadamente, isso acontece aqui no Brasil e nos Estados Unidos também, a gente, de repente, modela muito o comportamento da sociedade americana em termos de medicamentos, toma muito medicamento químico, essas coisas, os modelos mentais têm algumas semelhanças, apesar de existir um anti-americanismo em algum setor da sociedade brasileira, mas nós modelamos muito o comportamento da sociedade americana, cultural, o consumo de agrotóxicos, o consumo, às vezes, algumas coisas até mais hoje do que os Estados Unidos, como no caso dos agrotóxicos, né? Então, o que acontece é que nós temos aí um crescimento de suicídios entre jovens, né? Aconteceu, inclusive, em alguns estados, houveram crescimentos maiores, como Rio Grande do Sul, normalmente é o primeiro colocado, né? A região sul, isso também tem influência da questão da migração na Europa, é grande, no Japão é grande o número de pessoas que se suicida, eu estive agora recentemente em cinco países da Europa fazendo uma turnê quântica, fiquei muito impressionado com essa questão do suicídio na Suíça, que é um país com altíssimo nível de renda, as pessoas ganham normalmente o dobro, né? do que ganham nos outros países na Suíça e o nível de suicídio é muito alto. Então, isso mostra que nós temos um problema global, né? E no Brasil temos, no Brasil, nos Estados Unidos, nós temos, digamos assim, características que nos levam a uma reflexão dos modelos sociais que nós estamos implementando, né? Eu recomendaria para vocês que estão assistindo essa TV Saldo e Quanto, que vejam, uma pessoa me indicou um documentário que você encontra no Netflix, que é A Máscara que Somos Nós. É um documentário muito interessante que nos remete à questão da criação do homem e da mulher, né? Então, o documentário traz uma pista sobre essa questão do suicídio maior entre os homens, as mulheres tentam mais, mas os homens é quem morrem muito mais, 80% dos suicídios se dá entre os homens, aproximadamente, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, principalmente nessa faixa etária aí, dos 15 aos 29 anos, né? Que realmente é algo muito preocupante. Então, mostra que existe um vazio existencial. Um percentual de 36%, aproximadamente, desse suicídio tem a ver com depressão e um percentual significativo tem a ver com o consumo de drogas lícitas, viu gente? Ilícitas é o álcool, o cigarro e algumas ilícitas, mas as drogas lícitas estão muito mais por trás do suicídio do que as drogas ilícitas, de acordo com essas pesquisas. Isso é um dado muito interessante, né? Porque eu me lembro da minha criação, onde eu fui educado a dizer que o homem não chora. Claro que eu fui educado lá no sertão de Pernambuco, essas coisas estão mudando, na década de 60, né? E meu pai foi educado assim, então isso fazia parte dessa cultura, ou seja, expressar o sentimento não é coisa de homem, né? Não é coisa de homem expressar o sentimento, as suas emoções, né? As suas fragilidades. Então, o que acontece é que nós fomos educados. O homem foi educado para não expressar o sentimento e a mulher foi educada num determinado momento a ser submissa. Então, isso, ou seja, é como se nós criássemos um problema estrutural na cabeça, no mindset dos homens e mulheres que vai dificultar a vida deles, vai dificultar os seus relacionamentos, a não ser que você fique ali meio que robotizado se comportando dessa forma. Só que isso gera problema. A sociedade hoje, cada vez mais, convoca os homens a uma atitude, digamos assim, extremamente de muita ação. Então, se você vê, de vez em quando eu dou uma olhada nos filmes de ação, que não são os filmes que me interessam muito, mas de vez em quando eu vejo os trailers ou vejo passagens, às vezes assisto até um filme e fico impressionado com a quantidade de violência, de agressividade, consumo de drogas, de drogas lícitas, ilícitas. E aí, aqui, digamos assim, é uma reflexão sobre o modelo que leva ao sucesso. Então, é muita violência, muita agressividade, muita impulsividade, ou seja, é a negação exatamente desse lado, é a negação muitas vezes do afeto, do carinho, ou seja, daquilo que nos nutre de verdade. Esse documentário é muito interessante que ele mostra muito claramente a sociedade evoluindo em cima desses padrões onde o feminino, expressar o feminino é negativo. E aí a gente vai entender por que tanta agressividade com as mulheres e com a comunidade LGBT, que é outra coisa. No Brasil, nós somos um país, talvez seja o primeiro lugar em agressão a essa comunidade, porque eles revelam traços femininos. Traços femininos não são coisas, digamos assim, na formação distorcida dessa masculinidade, é uma coisa para ser reprimida. Então, isso é muito interessante que eu gostaria de trazer essa reflexão com vocês. E aí, o que é que acontece? O que é que impulsiona esse jovem? É exatamente essa masculinidade distorcida, que é exatamente o consumo de drogas, o consumo de álcool, é o culto ao corpo, não que o culto ao corpo não seja uma coisa positiva, mas quando é o culto ao corpo, você oculta a mente, as emoções, a espiritualidade, então você termina, chega um momento que você vai cair num vazio existencial. Então, me parece que existe uma questão de vazio existencial que está levando ao sofrimento dos jovens e das pessoas como um todo. Claro que os jovens têm menos aparatos, digamos assim, de autoconhecimento para sair dos problemas, às vezes, do que um adulto, né? E aí, o que é que acontece? Ele vai entrar em depressão, que é exatamente o caso, digamos, que está associado ao maior número de suicídios entre jovens, 36%. Depressão traz a pessoa para um senso de fragilidade, ou seja, de impotência. E esse senso de fragilidade e impotência é algo que na sociedade, com a visão do masculino distorcida, não é uma coisa saudável para o homem expressar. É a sua sensibilidade, a sua fragilidade, entende? Então, é como se criasse um conflito interno. E aí vem, muitas vezes, o suicídio, que a pessoa simplesmente está lutando contra ele mesmo, tudo o que ele disse que não era legal, ele, de repente, está sentindo que ele é um ser humano, e como ser humano nós temos nossas forças, mas nós temos nossas fraquezas e nós precisamos aprender com elas, né? E o ser humano completo, na verdade, integral, ele vai contemplar essa dimensão do feminino e do masculino como coisas saudáveis. Então, o que eu recomendaria para os pais é que busquem fortalecer o autoconhecimento em seus filhos, busquem fortalecer o que há de saudável, na música saudável, num filme saudável, valores, valores, buscar aprender com as pessoas que fizeram diferença no mundo. Então, eu tiro isso pela minha própria história, o quanto eu li de biografias, de grandes cientistas, de grandes mestres espirituais, ou seja, de pessoas que são exemplo de fato. Pessoas que superaram dificuldades e desafios muito grandes, mas superaram crescendo, não superaram se acovardando, entende? Então, é a gente trazer o jovem para esse contexto do empoderamento, do que ele tem dentro dele e não o que ele está buscando fora para se afirmar e que leva muitas vezes a que ele caia num vazio existencial, porque ele está drenando a sua energia para agressividade, para não viver no estado de presença, que é o consumo de drogas lícitas ou ilícitas, entendeu? Eu sei que tudo isso faz parte do crescimento humano, mas nós precisamos... é aí onde entra os pais no sentido de serem exemplos, de serem referenciais. E outra coisa muito importante que eu diria para os pais, nesse caso, é que evitem criticar um aos outros. Porque o que é que acontece? Pais excluídos, pais excluídos está associado a um alto índice de assassinatos, de dependência química entre jovens. Isso eu sei porque eu fiz entrevista agora com a grande experta em constelação familiar mostrando isso. Então, é muito importante que os pais entendam que os seus problemas são para ser resolvidos por eles e não por seus filhos. Então, essa transferência de problema dos pais para os filhos também está muito associado a esse problema do vazio existencial dos jovens, porque eles são 50% mãe e 50% pai geneticamente. Quando um dos pais induz o filho a negar o outro, a dizer que o outro não presta, ele está negando a si mesmo. Ele está criando um brutal conflito dentro dele. Então, isso aí fica a dica para vocês, para os pais, e que se você é um jovem que vai ser um pai, que você lembre disso, seus problemas são para ser resolvidos dentro do casal. O casal está em um nível de hierarquia mais alto. Então, não envolva seus filhos em problemas, porque isso vai gerar um problema para o seu filho e vai gerar um problema eterno para você. Porque como o seu filho não tem como você desconectar filho de pai, então, quando o seu filho não está bem, você também não vai estar bem. Ou seja, você, de repente, está querendo, às vezes, por um estado de inconsciência até cultural, fala mal de um e do outro, você está criando um problema eterno para você e para o seu filho. E muitos desses problemas podem levar a exatamente essa falta de perspectiva pela vida, podem levar a dependência química, porque tudo que é excluído dentro do sistema familiar, alguém vai ter que recuperar. Então, muitas vezes, o filho que vê um pai excluído dentro do sistema familiar, ele vai ter um comportamento de forma a incluir o pai, a honrar o pai de alguma forma. E, às vezes, é com violência, e, às vezes, é com dependência química, e, às vezes, é com a vida que não faz sentido. Às vezes, ele está buscando honrar o pai de alguma forma. Então, essa é a dica que eu dou para vocês, que busquem se fortalecer. O feminino e o masculino, ambos são coisas saudáveis dentro de nós. Nós precisamos buscar esse equilíbrio, nós precisamos nos fortalecer como seres humanos, nos conectando a valores elevados, e nós precisamos também honrar e ter uma educação onde os problemas dos pais sejam resolvidos por eles e não pelos seus filhos. Isso vai contribuir, certamente, para a diminuição dessa violência e dessa falta de sentido entre os jovens. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário e deixe a sua pergunta. Quem sabe a gente possa estar respondendo a sua pergunta aqui na próxima semana. Um grande abraço e até lá!